Vou soltar a música, hein, Katia, tu quer fazer isso comigo, então? É, dá uma aqui, vou pedir pra, ó, quando eu falar abraça já, todo mundo tem que dar um abraço, somente da direita, ó, só vamos falar já, tá bom? Isso, e todo mundo no ritmo da música, pra direita e pra esquerda, quando eu falar abraça já, todo mundo abraçado, hein? Vamos lá, pode soltar a música. Pra gente encerrar, assim, ó, faz direita, todo mundo, hein? Vamos transformar a criança pra cantar o reino do céu. Vai, por quê? Pra gente falar aqui, vai abraçar já, todo mundo tá aqui pra lá, tem que dar. Ó, amigo, como é dançar ao seu lado? Por quê? Porque meu coração bate mais abraçado, meu mundo está repleto de amor, Te amo, só porque sente o seu calor, que eu quero, que eu quero, um super abraço, Para que eu quero isso, super abraço, pra lá, tem que dar. Atenção e perdoe super graças. Atenção e perdoe super graças. Atenção e perdoe super graças. E eu te escondrei com seu abraço Para que eu me sinta Super amado Abraça já! E o amor que você tem E o amor que você tem E o amor que você tem Amanhã eu vou pedir que me saia as crianças Assim que vão se abraçar e também Vamos tomar o Senhor Vamos também se convidar para a gente que vai ter Administração como ela acontece Vamos fazer o nosso estilo Só que Jesus, nossa geração será diferente E o amor que você tem 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 E a nossa última imagem Que você tem Abraça já! Amém! Amém!